Fala galera do Bitcoin Invest, nosso canal do YouTube. Estou fazendo esse vídeo aqui para testemunhar a nossa solicitação de saque, como é que a gente ganha dinheiro na IEM, como é que a gente recebe esse dinheiro na IEM. Pessoal, tem duas formas de pedirmos nosso saque, nossas retiradas, tá bom? Nossos lucros. A primeira delas, vou mostrar aqui, é a forma pela Urpay, é uma plataforma única e exclusiva aqui no Brasil, tá certo galera? Então vamos lá. Solicitar saque, vou fazer um teste de 200 dólares, 400 dólares, certo? Vou escolher aqui a opção Urpay, o robôzinho, fachada de lojas, verificado, solicitar retirada. Vou colocar meu PIN. Aguardo um pouquinho o processamento, retirada com sucesso. Vou... Já chegou aqui meu e-mail, os valores recebidos. Entrei na minha conta da Urpay, atualizar, saldo disponível, 1.214 reais pessoal. É instantâneo aqui pela Urpay, beleza? A outra forma de pedir retirada é via Bitcoin. Você vai fazer o mesmo procedimento, retiradas, solicitar retiradas. Só que dessa vez, você vai escolher a opção, 87 dólares. Você vai escolher a opção Bitcoin, tá bom? Você já tem salvo sua carteira. Robôzinho aqui novamente, verificação. Não deu certo. Isso aqui deu. Solicitar retirada. Coloca o PIN novamente. E confirmar. Qual a diferença de pedir em Bitcoin? Bitcoin é processado em até 24 horas após a solicitação. Tá bom, meus amigos? Já chegou aqui o e-mail falando da retirada. E é só aguardar. Um abraço. Esse vídeo vai para o nosso canal do Bitcoin Invest. E venha fazer parte dessa família que está tendo muito sucesso. Boa noite.